Oi, oi, oi meninas! Sejam bem-vindas ao meu canal e mais um vídeo. Você que tá chegando agora, se inscreva no canal pra você ficar sempre por dentro dos vídeos que eu estou postando de maquiagem, cabelo e muito mais. E você que já é de casa, também não esqueça de deixar sempre o meu like, que assim ajuda a divulgar o canal. Esses dias, meninas, eu dei uma dica pra vocês de como ficar cilhuda, só que com cílios postiços, né? Então hoje a dica é de deixar você cilhuda, só que com máscara de cílios. Eu estou de boca aberta, meninas, dessa máscara de cílios que eu acabei adquirindo, né? Comprei. E eu tô falando da máscara de cílios da Natura, como vocês veem aí no título do vídeo. Ela vem aqui nessa caixinha e nessa caixinha estão as especificações. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Aqui é a Natura Aquarela, aqui que tá escrito que é multimáscara tinte, a prova d'água e que ela é preta, barra negra e contém 7ml. Então aqui mais algumas especificações, só isso, nada demais. E dentro da caixinha, é claro, vem essa belezura aqui, ó, que eu estou de boca aberta, viu? Eu vou mostrar pra vocês aí o vídeo que eu gravei antes de finalizar essa pele, assim, bem básica, pra mostrar como foi a aplicação dela. Esse vídeo vai ser de primeiras impressões, porque eu estou utilizando junto com vocês, estou testando, né? Junto com vocês. E ela vem assim, ó, numa embalagem, acho que é marrom, pra mim é marrom. Só que ela é preta. E aqui mais algumas especificações, né? Mesma na caixinha. E aqui atrás dizendo que após aberta tem que utilizar 6 meses, né? Como na maioria das máscaras que acontece isso. E também vem especificando a data de validade aqui, que é muito legal, porque muitas embalagens, a data de validade está nela, a gente joga fora. Então a validade também acaba indo junto. Então a máscara, como eu disse, é assim. Essa embalagem, ela é um pouco menor das demais, né? Essa aqui do Avon, por exemplo, a Big Redefine, né? Ela contém 10ml. E essa outra máscara também, que é da Natura Aquarela, que, se eu não me engano, é a Super Máscara. Ela também vem contendo 12ml. Então essa máscara, a Multi Máscara, né? Ela vem contendo um pouquinho menos que produto. O aplicador dela é flexível, ó. Vocês conseguem manusear um pouquinho, não muito. A seda delas não é flexível, é um pouquinho rígida. Mas é isso que faz pentear bem os cílios e ficar, assim, mais separados, né? Eu, particularmente, adoro esse tipo de máscara. Quando a gente tira o aplicador, ela vem uma quantidade média de produto. Isso, às vezes, pode ser ruim ou, às vezes, bom. Que apenas com essa aqui, digamos, pincelada, né? Você consegue passar nos dois cílios. Porque acaba tendo um pouco de acúmulo de produto. E vocês vão ver aí nas imagens como eu apliquei. E vocês vão ver aí nas imagens como eu apliquei. E vocês vão ver aí nas imagens como eu apliquei. E vocês vão ver aí nas imagens como eu apliquei. E vocês vão ver aí nas imagens como eu apliquei. Tá numa consistência boa. Ela é bem grossinha. Não é aguada demais e nem dura demais. Pra mim, tá no ponto certo. E aí, nas imagens, vocês vão ver como foi que eu apliquei. O acabamento dela, já na primeira passada, é surpreendente. Vocês vão ver que os cílios vão ficar bem enormes. Eu recomendo vocês apenas estar utilizando duas passadas. Porque na terceira, acredito que já vai ficar tudo grudado e não vai dar um efeito legal. Porque eu apliquei duas vezes e já achei bem exagerado a forma que ficou. Eu vou dar um zoom agora pra vocês como estão os dois olhos. Esse é o resultado, meninas, de duas camadas de máscara. Pra mim, já tá de bom tamanho. Porque vocês notem que já ficou acumulando um pouquinho. Na hora de passar, eu me sujei bastante. Mas aí, eu não me incomodo que depois de seco eu limpo. Mas olha o resultado dele. Ficou muito, muito bom essa máscara. Eu amei. E eu preciso urgentemente comprar outra pra deixar de estoque. Porque a Natura, a Avon e outras marcas de catálogo acabam retirando, às vezes, os produtos. E a gente fica meio que na mão, né? Então, partiu solicitar outra máscara dessa. Essa máscara, ela vem dizendo na embalagem que ela é a prova d'água. Eu não fiz o teste pra saber se ela é a prova d'água mesmo. Porque, como é a primeira vez que eu tô utilizando pra vocês, eu estou passando as minhas primeiras impressões, tá? No catálogo, o preço dela tá, eu acho que R$39,90. Mais ou menos esse preço. E assim, é uma máscara até que um pouquinho cara. Pela quantidade de 27ml, vi menos produto, né? Uma outra comparação também. Pelo valor dela de ser R$39,90 e conter 7ml, tem a da Maybelline, que ela contém, acho que é 9,6%. 2ml. E ela também acaba custando um pouco mais barato, né? O preço médio é de R$22,00. Em alguns lugares, já cheguei a comprar até por R$23,00. Eu vou fazer agora uma breve comparação, também de uma máscara que eu tenho, né? De cílios. Na verdade, é uma mini máscara, que é aquela famosinha da Benefit, a The Wheel. Essa é uma miniatura. Porém, o aplicador dela, acredito que seja tamanho normal, né? Então, eu vou mostrar pra vocês as duas, lado a lado, pra mostrar que elas são bem parecidas. Então, essa daqui é a máscara da Benefit. E essa daqui é a da Natura. A da Benefit, ela já está quase seca. Por isso que vocês vão ver ela mais opaca. A da Natura, vocês reparem que ela tá com bastante produto, que acabei de tirar ela da embalagem, né? E, assim, ó, elas são bem parecidas. O aplicador da Benefit acaba sendo um pouquinho menor. Mas também não indica que não deixa um acabamento muito, muito bom. E o da Natura, vocês notem que o pincel é um pouquinho maior. A ponta dos dois tem um pequeno ouriço na ponta, que dá pra você pentear bem os cílios no canto, né? Eu gosto bastante. E a diferença é que uma miniatura da The Will acaba sendo bem mais cara que essa daqui, né? E mesmo depois dessas comparações pra vocês, eu posso dizer que essa máscara é muito boa. Por mais que ela venha a menos ml que as demais, e o preço ser um pouquinho salgado, mas nem tudo como são flores, né? Então, eu vou com certeza comprar outra máscara dessa daqui pra deixar de estoque, porque ela é maravilhosa. Eu adorei, adorei mesmo. E, assim, eu espero que dure bastante. Tomara que dure... Eu sei que a validade é seis meses, mas eu espero usar bem mais. E aí, o que vocês acharam dessa máscara de cílios? Vocês gostaram? Vocês já viram no catálogo da Natura lá, pra ver se compensa ou não comprar? Depois dessa resenha, acredito que você vai tirar essa dúvida. Então, o vídeo de hoje foi esse. Não esquece de deixar o meu like. E você que não é inscrita, trate de se inscrever. Um beijo a vocês e até a próxima.